Bom dia, galera! Tudo bom? Amanhecendo agora em Maimará, aqui no norte da Argentina. Chegamos ontem no Atacama e a gente acabou não gravando, porque chegamos muito cansados, chegamos aqui na nossa habitação. Vemos a entrada, olha o Pedrinho aí, ó. Ah, bom dia pra galera. Bom dia! E aí chegamos na nossa habitação, tava chovendo, choveu aqui na região bastante ontem, e aí a gente foi jantar em Tio Cara e aí a gente comeu um hambúrguer lá, veio pra casa, tomou um banho e cama. Então hoje é dia de aventura. Fica aí, acompanha a gente, que a gente vai visitar a Quebrada de Las Senhoritas e o Cerro 14 Colores. E esse é o visual do dia de hoje aqui, ó. Olha só que montanha magnífica aqui aos pés da Cordilheira dos Andes. Espetacular! Fica aí, não perde que o dia hoje vai ser muito bacana. E desculpa por não ter nos despedido ontem, porque nós realmente estávamos muito cansados, mas não é fácil. Pegamos muitas estradas aí, muitos trechos de serra, de quebradas aqui que eles dizem, de cuestas, né? E então a gente termina ficando um pouco tenso. Fora a aduana que a gente ficou lá aquelas 4 horas de ontem. Tá? Segue aí com a gente que o dia vai ser espetacular. Valeu? Bom dia! Galera, a gente acabou não gravando ontem, mas olha o estado da Duster, ó. Da Braba. Na nossa Braba. O que aconteceu? Isso aqui foi uma travessia de rio que nós fizemos na ruta 52 vindo do Paço de Rama. E literalmente estava passando uma enxurrada, assim, de lama no meio da estrada. E eu acho que a Línia acabou não gravando, né, amor? Não gravamos, galera. Inclusive o Javier ficou à frente dessa passagem aí, esperando para ver se a gente ia passar. Mas deu conta do recado aí, foi super bacana. Beleza? Vamos lá. Partiu! E onde nós estamos de volta? Tio Cara. Tio Cara, Tio Cara. A cidade de Patrimônio da Humanidade. Olha lá, bem-venindo a Tio Cara. Galera, Maimará, olha só que bonito lá. Bem-venindo a Tio Cara. A gente tem vindo para Tio Cara somente à noite, né? E... Tio Cara é onde tem a maior estrutura aqui, né? Maimará é um pueblito. Povoado pequeno, que deve ter cerca de 15 anos aí. Mais ou menos. O seu Roberto, dono da hospedagem que a gente ficou ali, nos falou. E... Pelo que nos parece, entre Purma Marca, é... Uma Waka, um Kia, Tio Cara, é o que tem a melhor estrutura aqui. A gente vai atrás do Wester Union. Daqui a pouco a gente volta aí, tá? Galera, e a saga da Wester Union, né? Nós estamos aqui em Tio Cara, nós passamos ali num pago fácil, né? Que é conveniado com o Wester Union. E... O limite lá é de 150 mil pesos. Não pode sacar mais do que isso. E em 20 minutinhos que a gente ficou ali, eu fiz a transferência agora do valor, né? Porque o que eu recomendo a vocês, vai fazer a Wester Union, chega no local primeiro, pergunta qual é o limite, o que que dá pra sacar pra depois fazer a transferência. Não adianta fazer antes, porque em determinados lugares você não tem como sacar um valor maior. Como exemplo ali, 150 mil. Então, nesses 20 minutos que nós ficamos lá, a gente viu diversos viajantes chegarem ali com alguns valores maiores e... ter que voltar, né? E... sem sacar nada, assim, sem dinheiro. Alguns estão aguardando lá, eu acabei de fazer a minha transferência também, tô aguardando efetivar, porque sempre demora um pouquinho, uma meia hora. Mas é uma dica, tá? É Wester Union, vai fazer Wester Union, turma. Chega no local, aqui na Argentina, pergunta qual é o valor de saque e em cima disso você faz a transferência depois, né amor? É. E a gente não se apresentou ainda, pra você que tá chegando agora, eu sou o Gerson. Aline. Eu sou o Gustavo. Eu sou o Felipe. E nós somos do canal Férias na Bagagem. Por enquanto nós estamos aqui em Tio Cara, no norte da Argentina. Desbravando aqui o norte da Argentina, fomos até o Atacama e em alguns dias aí nós faremos, pelo início, em alguns dias nós faremos uma esticada aí até o Wester Union. Que Deus nos permita continuar esse passeio, né? e realizar esse projeto que é ir até a Bolívia. Beleza? Então daqui a pouco a gente volta, vamos ver se vai dar certo o Wester Union. Estamos andando aqui nas ruas de Tio Cara, esperando passar um pouquinho do tempo aí e efetivar essa nossa transferência. Sacamos os peixes que a gente tá fazendo fomento. A gente chegou do Chile ontem e tava sem plata. Galera, eu tô experimentando aqui a Bunhuela. é uma massinha doce com o mel por cima gostosa. Dá um pedacinho. Tendo, ó. Eu quero também aí. Gostosa a textura. É bolinho de chuva com mel. Com mel. Lembra um pouquinho, né? Pedro, quer experimentar? Bunhuela? O que que achou? Leve o açúcar não é doce assim, né? Molinho de chuva. E você, Igor? Tá comendo duas tortilhas, Xena? Hum, tô segurando pro meu pai, né? Tomei um lanchinho aqui dando uma volta aqui pelas ruas de Tio Cara, galera. Vamos lá. Vamos pegar uma feira agora aqui no centro de Tio Cara. Vamos ver como é que é. Olha pra baixo aí, Pedrão. De tudo aqui. Vai comprar fruta? Cuidado, é. É uma coisa diferente, ó. As batatinhas, eles falaram que na Bolívia tem bastante. Como você chama? Papandinas. 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 Ah, batatas andinas. Isso. Amor. Olha, isso aqui é diferente também. A beterraba, etc. Que compraram ovo? Isso. Esse cacho aqui. Papandinas ou ovo, por favor? Ah, era uma banca. Uma banca. Desculpe. Achávamos que fosse tudo. Ouvimos dizer e comemos ayer as papas andinas e nos disseram que é muito normal em Bolívia. Também. É muito saborosa. Sim, em Bolívia há muito? Há muito. Aqui também. Está bem? Também sacamos de cá. Norte da Argentina. Aquilo é como esse verde acima do limão. Sapaxito. 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 É uma... 2,500 morts. Calabaza, não tem nada. Calabaza, é? Isso. O sapaxito não tem... 2,500 morts. Que graça. Sim, segura aqui pra mim. Estou filmando ainda. Estou filmando? Sim. O tomate é tão bonito, né? É. Mas a blanca dessa moça é diferente da dela. Essa é a conversão. Você produz aqui? Você planta? Esse sim. Esse é? Os ricos ou sim? Sim. Os ricos e os tomates sim. Está assim. O grano da zona também. Ah, sim. O grano. Esse sim. Choclo. Papas. Choclo... Choclo é um grande. É maior que no Brasil. O Brasil é mais chico. Sim. O que é isso aqui? O que é isso? Esse aqui. Esse. Esse é o que? É. Esse é o Papaliza. Papaliza. E esse é o Papandina? Ah. Se chama Papalizide. Sim. Esse é o Papacoyareja. E esse é só um pimentão? Esse são a java. Não, esse é um feijão, tipo... Ah, java. Lá no Brasil tem java. Java. Esse é o tamanho do tubagão. Acá se faz, no Irlanda, o que se chama cháquicã? É cháquicã? Cháquicã. Não, é boliviano. Não, é boliviano. Nós gostamos e experimentamos alguns dias o ocro. O ocro, sim. É bom. Gostamos muito. É um caldo caliente. Com o pacote. 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 E a esposa... Gostou muito. É muito rico. Com o pacote. Com o pacote. Isso mesmo. Com o pacote. Olha esse milho. Aham. Um vagão. Uma diferença. Graças por tudo. Buen dia. Buenas ventas. Graças, gracias. Puxa, gracias. Olha o salgadinho. Ah, eu vi um monte de delitos. Uau, maio. Dá pro mano. Pôs, por favor. É, mas tá. Não é sembrando 60 dólares. Aham. É, tá bom. Então, isso aí é legal. Isso aí é legal. Um peirinho de rua encheu o cara, galera. Que top, ó. Mais roupas. Ó a meia. É, aquela feira popular, né? A gente vê, realmente, cara, é muito bacana, é muito legal, você vende de tudo. Bolsa, chinelo, ferramenta, comida, galer, brinquedo. É como se estivesse em qualquer, tipo, centro da cidade do Brasil, sem conta de tudo. É natura, ó, natura, gente. É isso. Ó, vem de perro. Não, perro não, o perro é livre. Galera, a gente chegou aqui na quebrada de Las Senhoritas, né? Tem dois trechos pra fazer, né? Se paga 800 pesos por pessoa, mas pra chegar aqui até esse mirante, que não dá graça de nada, e tem mais dois trechos, um de 4 quilômetros, que é dois de ida e dois de volta, e o maior, que eu acho que é de 5 ou 6 quilômetros, tá? Como a gente tá com o Pedro e o Pedro caminha, a gente já fez trechos de 8 quilômetros, inclusive, mas a gente tá em altitude, a gente vai fazer esse de 4 quilômetros, ida e volta, e vai mostrar pra vocês um pouquinho aqui da quebrada de Las Senhoritas, que é um dos lugares aqui mais conhecidos da região do norte da Argentina. Aproveitando pra falar pra vocês, turma, quem vem aqui pro norte da Argentina, o melhor lugar pra se ficar, que tem maior estrutura, opções de você sacar dinheiro, restaurante, seria Tio Cara mesmo, tá? Purma Marca é bem bacana, mas Purma Marca, eu acredito ser menor do que Tio Cara, e Tio Cara fica depois de Purma Marca, fica perto de tudo, perto de Salta, né? Perto assim, entre as, de Salta mais longe, mas perto de Unquia, que é a quebrada de Las Senhoritas, de Purma Marca, de Maimará, mais à frente lá das montanhas dos, das 14 colores, né? Então, se fosse pra indicar a vocês, pra quem tá vindo pra essa região visitar, uma cidade de sede que dá pra dormir, ir e voltar, visitar os lugares e voltar pra dormir, é Tio Cara. É, Wester Union, restaurante, entre outros, tem bastante estrutura. Beleza? Isso aí, vamos fazer o trekking agora, contratar o guia só com o guia que faz, pegar um bonézinho pra proteger do sol, né? E assim vai, galera. Vamos lá. Galera, e o circuito que a gente vai fazer, aqui são dois circuitos, né? Tem um circuito mais curto, que vai até aqui, ó, o fim do circuito, é, é um anfiteatro, Canyon de las 13 curvas, e tem um circuito que vai lá pra Cueva de las Senhoritas. Oi, gente, ó, a gente tá começando aqui. Só um minutinho, Pedro, como a gente tá com o Pedro, a gente vai fazer esse trajeto mais curto aqui, que é o mais curtinho, fala, filho. A gente vai começar daqui, ó. Isso, beleza. Tá preparado? Sim. Não vai cansar? Não. Não vai pedir pra parar e voltar, de volta, pro carro? Não. Tá bom, tá gravado aqui, ó, eles ouviram, hein? Não vai ser cansado em No Caminho, não vai pedir pra volver? Não. Tá vendo? Dá-se, ó. Ó, tem até testemunha, viu, galera? Vamos lá. E aí a gente tá seguindo com um grupo aqui de pessoas. O Nelson é o nosso guia aí, dá um alô pro Brasil aí, Nelson. Eu gosto do Brasil. Aí, ó, o Nelson vai nos explicar aí. O nome é Nelso? Que homem. 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 Gaston. Gaston. Aline. Gerson. Gustavo. Piedro. Piedro. Meu nome é Nelson. Me van avisando como se estão se sentindo no circuito. Vamos perguntar um dos chicos também. Sim. Sim. Os miradores foram todos? Sim. Então vamos entrar no circuito. De onde? Brasil? Brasil. Nós vivemos em Buenos Aires. Eu sou de Buenos Aires e ele é de Ecuador. Ah, é de Ecuador. Sim. O pai. De Cidre. Tem uma sonda de Cidre. Isso. Vamos começar a caminhada aí. 4KM. Quer levar a uva? Vamos lá. Vamos lá. Legal, hein. Uma duna aqui, galera. Uma areia vermelha, né? Que é o sedimento. Acredito que isso aqui seja a formação de arenito. Sim. Galera, aí o Nelson nos explicou, o guia, sobre esse monte de pedra, né? Então, para os Incas, antigamente, isso aqui servia para marcar um caminho, né? Ou até um mensageiro que trouxesse uma mensagem para outra pessoa. Ele entregava essa mensagem, marcava ali também que ele foi até esse caminho e voltou. Ou para se guiar também nos caminhos que ele tinha percorrido para ele poder voltar. E alguns, agora isso é o mais atual, que quem acredita faz um pedido para que transcorra tudo bem no caminho. A gente achou que só fosse isso, né? É. Para pedir para Pachamama, mas não. Era um caminho mais como demarcação, é um ritual como demarcação de caminho. Sim. É um árvore muito característico, cuidado com a espinha. Sim. É uma planta, um árvore muito característico de aqui da quebrada. É uma madeira muito dura. As hojas que caem, quando caem no piso, se mexam com a terra e se faz como um abono muito forte. Aliás, vamos ver se tem um churque ao lado do cardón, quando chegamos vão ver-lo. O cardón está aguentando, tem o clave do ar, que é uma planta que vai consumindo um parásito. Mas o cardón não aguenta porque está ao lado do churque e toda a hoja que caem faz um abono forte e mantém forte. Sim. Galera, o nosso guia Nelson falou que essas formações aqui tem cerca de 65 milhões de anos. É, basicamente é uma formação de arenito aí. Você vê, ó, bem peculiar. Lembrou muito o Jalapão, né amor? Aquelas formações do Jalapão, né? E vamos fazer esse trek aqui no meio da quebrada de Las Senhoritas. Pessoal, o Nelson estava falando que o fruto, essas pequenas bolinhas aí que vocês veem na imagem, no cacto, né? Que eles chamam aqui de cardone, de cardono, né? São parecidos com um kiwi, porém menos ácido, né? Serve como uma fruta, um alimento. E cada fruta tem em torno de umas 300 sementes mais ou menos escuras. A questão de... o crescimento do cacto, né? É de 2 a 5 centímetros por ano. Por ano. Se calcula que esse aqui está na metade da vida dele. Então é algo que já viram esse cacto há 400 anos atrás, né? E outra informação do nosso guia Nelson é que se utilizavam bastante. A gente já mostrou para vocês aí em outros vídeos a madeira do cacto, né? E hoje está proibido por lei a comercialização dessa madeira. Que é uma madeira que tem uma qualidade muito leve, mas muito resistente, né? E inclusive tem uma igreja aqui em Uquia que foi utilizada dessa madeira. E se utilizava para construção, não só de casas, né? Entre outras edificações, móveis em geral. Está proibido, né? Então tem uma fiscalização para proteger a madeira dos cardones ou dos cactos, né? Como a gente conhece aí no Brasil. Galera, aí o Nelson mostrou para nós aqui, ó. A folhinha dessa árvore aqui chama-se rica rica. Tem um cheiro parecido com, sei lá, camomila ou erva doce, alguma coisa parecida. E se usa, é um excelente digestivo. Excelente digestivo, o pessoal toma aqui com mate, né? Faz bem para o estômago. É muito cheirosa, assim. O rica rica, aqui ser rica será algo bom, né? É uma plantinha muito rica mesmo, assim, muito cheirosa. Deve ser muito saborosa também. E se fazem licor disso, chá e se toma com mate. Muito legal. O bom de fazer o percurso com guia são essas informações, né, turma? Que trazem para nós. Olha só. Muito legal. Bem cheirosa. Vamos lá. Ah, bem cheiroso também. Bem cheiroso também? Vamos ver. Não, eu também não sinto nada. Não, eu sinto um pouco. Não, eu sinto um pouco. Esse é diferente, esse tem que, agora eu digo. Tem que aqui amassar. É gostoso, é gostoso. E pressionar. É cheirinho. Oh, se pegar, sente bem. Opa. Esse tem que... Esse tem que... Segura aqui para refregar. Vira para cá. Está gravando? O que vem agitado, cansado, é como que... Nossa. O que vem agitado, cansado, é como que... Ah, sim. O que vem agitado, cansado, é como que... O que vem agitado, cansado, é como que... O que vem agitado, cansado, é como que levanta lá. Nossa, é... É interessante. Vou recuperar a trilha, então. Exatamente. Faz isso aí, faz isso aí, vamos ver. Esfrega, esfrega, esfrega. Não é... De house, de... Gelol, house. Moje. Que legal. Moje? Se chama Moje. O que tem essa planta, que se nos digo, sirve para que vieran agitados. O que vem agitado. O que vem, então, ele dá... Os reanima. O que vem todos os bronquios. Outra das coisas que usam a gente, o que fazem caminatas largas. Algunos se inflamam os pés. Ah, sim. Então, saca um monte dessa planta. O hacen hervir. E depois deixa de entibiar um pouco a água para que não te queme. Claro. Se põe no um fomentão. Põe os pés aí, te desinflamam. Ah, que bom. Ah, sim. Outro efeito que tem com o espectro antes de dormir, quando estás engipado. Sim. Uma olla, a água elviendo. Com o moje, te descongestiona. Uhum. Que legal. A galera é surreal aqui. A gente está no meio das 13 curvas aqui em um cânion. Muito bacana mesmo. Filmando o celular porque a bateria acabou, a outra está lá no carro e a gente está filmando o celular. O truque com o caldo. Vamos lá. Muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Um pauzinho para fazer um descanso. Vamos lá. E ao final do primeiro trecho do nosso trajeto, fizemos uma parada estratégica para descansarmos e nos alimentarmos um pouco Foi aí que Nelson, o nosso guia, nos mostrou um novo talento Além de um excelente conhecedor sobre a fauna e flora local, Nelson também tocou várias canções através da quena A quena, para quem não conhece, é um instrumento de sopro muito utilizado na região andina Depois, com as baterias recarregadas, iniciamos o nosso caminho de volta Com certeza, tudo isso foi uma experiência muito marcante em nossa expedição Galera, encerramos aqui então o trekking na Quebrada de Las Senhoritas É um trekking muito recente, é algo que começou de 2020 para cá Até março não precisava de guia, só que as pessoas começaram a depredar o local Escrevendo lá, sei lá, amor, te amo Buenos Aires, a data que teve aqui E aí eles resolveram colocar os guias Não é caro, a gente fez o passeio para quatro pessoas ali Ficou aí na faixa de 30 reais, 40 reais E muito lindo, né? Quebrada de Las Senhoritas, por quê? Quando os espanhóis foram nominar os incas, né? Fez aquela invasão sobre o Império Inca Existiam as virgens, que são as... As virgens elas eram eleitas desde criança para serem sacrificadas, né? Isso não era visto como uma coisa ruim Elas até se orgulhavam de ter esse privilégio de se encontrar com seus antepassados E desde criança eram tratadas e educadas para seguir esse ritual Eram geralmente muito adornadas com muito ouro, né? E o ouro para os incas não era de valor material Eles diziam que o ouro era o sangue do sol e a prata o sangue da lua E eles acreditavam ser filhos do sol Acontece que os espanhóis, quando resolveram invadir Eles quiseram se apropriar de todo o ouro E essas virgens, essas três virgens que fugiram para cá Para a quebrada de las señoritas Elas foram cercadas por um grupo de espanhóis E antes que os espanhóis as capturassem, né? Para que não fizesse nenhum mal a elas, né? E elas não pudessem ser violadas pelos espanhóis Elas resolveram esconder o ouro que elas tinham E se sacrificaram e se ofereceram à natureza, né? Então, isso conta a história aqui desse povo Que são os descendentes aí dos incas, dos preces colombianos Que a quebrada de las señoritas é devido a essa história Que ocorreu aí com a invasão espanhola aqui com o povo E o Império Inca, pelo que o Nelson nos explicou Ele se estende, se estendia desde o sul da Colômbia Até Mendoza Então, tem muita história bacana, assim Muita cultura, muita informação legal Além da paisagem espetacular Surreal aqui do norte da Argentina Agora vamos até Rumauaca Para tentar visitar lá o Ornocal Que é o Cerro dos 14 Colores Vamos ver se dá certo aí Pedro está de parabéns Fez 4 quilômetros sorrindo hoje, né Pedro? É De boa? 100%? Sim Então é isso aí, vamos lá, Galo Aí, foi e voltou Pulando, brincando, correndo, né? Sim, mas eu queria até loupidar, né? Vamos lá E voltou